Caralho, faz muito tempo que eu não gravo vídeo no canal Principalmente de visual novel Então vamos continuar a série de Nekopara Vol. 0 E vou tecer alguns comentários sobre o OVA de Nekopara que saiu no final do ano passado Tipo, ele segue mais ou menos o mesmo roteiro do volume 1 de Nekopara, o OVA Só que sem as partes adultas Só tem uma outra coisinha lá, mas... Mas nada assim, muito... É... É, nada demais É... A maioria das situações é a mesma A animação... A animação eu achei ok Tipo, nada... Nada muito... Nossa... Mas também não chega a ser ruim E... E... Tipo assim... Ah... É... Ah... 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 Meu Deus... Meu Deus... Eu perdi... Eu perdi o... Perdi o mil da ferada aqui... Ah... É... Tipo... As músicas na maioria são as mesmas... Só troca... Só troca... No caso... A... O tema... Os temas de abertura e encerramento... E o... No caso... A versão instrumental que toca... É a versão instrumental... Melódica do tempo da... Da abertura... Opa... A cultura... Do... Ah... Invisite... Mais ou menos como acontece... Em alguns momentos no... No... Na visão novel... Cara... E... Pelo de tudo é que... Acho que isso era tudo que eu tinha para falar do Opa... De na copara... Porque tipo... Ele é muito, muito igual ao... E é muito igual ao... ele é muito igual a novel tipo você tem aquela situação da você tem as mesmas situações da novel o cacho se mudando e abrindo a confeitaria e a chocola e a vanilla indo se mudar para escondido para morar com ele todo aquele negócio uma coisa que eu não recomendo é assistir em volta com a legenda oficial que tem no steam porque francamente a legenda em português está muito ruim tem alguns erros de digitação alguns erros em relação até mesmo a lore de nekopaga sim isso existe e no fim do dia acaba não sendo uma experiência tão boa eu prefiro por exemplo assistir com uma legenda em inglês e mais uma vez se acabar nos meus comentários a respeito de nekopaga volume 3 eu vou dar uma olhada no meu baixo aqui opa eu estou sem eu estou sem eu estou sem eu estou sem eu estou em Eu acho que é o propósito a caso a Nekoworks ta trabalhando em uma nova visão novel sem relação com Nekopara chamada Love Love Love, devia ter mais alguma coisa porque meu japonês não é dos milhões além de estar trabalhando naquela mini visual novel de Nekopara, que é com a chocolate e a vanilla pequena e vou ser sincero eu não sei qual é o schedule da Nekoworks pra esse ano, vou dar uma checada no VNDB enquanto isso que eu vou fazer tudo war com fogão E aí o que é isso? o que é isso? o que é isso? E aí É, tem no caso, acabei de dar uma olhada aqui, eles tem pelo menos marcado por esse ano, é o Love Cube, só que no caso é por um outro selo, o Nekowark Age, tem uma, tem um Nekoparae Extra, que é, que é aquela mini visual novel, da Chocolori, e tem um Free To Play, é, chamado Mom Musa. Por que no caso é isso? O que é isso? E sim, eu estou aqui sem assunto nenhum para falar Bom, estou ficando por aqui porque não quero mais desenrolar não E sim, eu estou ficando por aqui E sim, eu estou ficando por aqui E sim, eu estou ficando por aqui É tipo um red carpet. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Se inscreva no canal.